Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal, gente, um vídeo bem diferente que eu vou fazer uma limpeza no rosto, tá lavando meu rosto, fazendo uma limpeza nele e vou estar inaugurando, pela primeira vez vou estar usando essa esponja facial que foi um recebido aqui do canal, recebido do Instagram também, da Itecfone que é uma loja de acessórios pra celular, vende capinhas pra celular, acessórios, consertos, manutenção tudo pra teu celular, tem na Itecfone, gente, que eu vou deixar o arroba da Itecfone passando aí se você é da minha região, mora aqui pertinho de mim, no Recife, vai lá conhecer a Itecfone que fica na Rua Aurora, bairro do Caçote, Areias, número 1309, loja 2, Itecfone vai lá, faz uma visitinha, diz que veio por Casa Simples da Rose, gente, você tem 10% de desconto aí eu vou estar mostrando, é parceira aqui do nosso canal, do nosso Instagram aí eu vou estar mostrando a esponja facial, vou estar usando ela pela primeira vez, gente, nunca usei nunca tinha usado nem de outra marca, essa é a primeira vez que eu vou estar usando ela vem com carregador também, gente, vem um carregador nela também quando descarregar, né, aí você coloca no seu, conecta no seu outro carregador que você já usa pro seu celular, ó, vem o cabinho, aí você conecta e coloca pra carregar quando descarregar, aí eu vou estar usando com sabonete líquido que eu já tenho aqui um sabonete líquido da Avon e vou estar fazendo a limpezinha do meu rosto, né, antes de dormir, né, já é noite aqui, né, já estamos de noite vou estar fazendo a limpezinha do rosto antes de dormir e vou estar mostrando pra vocês esse recebido top que eu amei, gente e aí até que o fone arrasa como sempre show de bola, olha aí amei esse recebido, tava muito ansiosa pra mostrar pra vocês ó, gente, tem um botãozinho aqui, ó, nessa partezinha aqui, você aperta e já liga, ó olha, fica essa luzinha acesa vou estar passando o sabonete líquido e tá mostrando pra vocês é uma esponjinha facial, tava precisando mesmo, minha pele não tá muito dessas coisas não eu tenho uma pele muito oleosa, é que preciso mesmo, né aí eu vou estar usando um sabonete facial tô aqui no banheiro de casa, né olha, eu vou estar usando esse aqui, ó não é uma propaganda do sabonete líquido, mas sim tá mostrando pra vocês fazendo essa resenha da esponja facial, né, que também tem muita gente que não conhece, não sabe ainda, né tem muito vídeo aí no YouTube, né, mas comigo é a primeira vez vou estar passando ele é um sabonete esfoliante também, gente já vai ajudar bastante, né quando eu estiver usando, gente, vou deixar aí a musiquinha, né passando pra não ficar muito cansativo esse vídeo pra vocês e é bem geladinho esse creme, viu, gente mas esqueci também um detalhezinho aqui que é prender o cabelo vamos ligar, né, e começar e aí e aí Pronto, gente. Olha aí, chega, fica um pouquinho caridinha, né? Porque a pele da gente, toda cheia, suja mesmo, pele suja. Você desliga, agora eu vou enxaguar, né? Normal, vamos ver o resultado depois, né? Gente, a gente já vê a diferença, né? Outra pele, porque minha pele é muito oleosa, gente. Cheia de cravo, espinha. E o uso contínuo dela, né? Vai dar uma melhorada bastante. O sabonete líquido também. Qualquer marca seja, né? Qualquer marca de sabonete líquido. O importante é o resultado da esponja, menina. Macia está, viu, gente? Resultado, com certeza, bem melhor do que a gente lavar só com a esponja normal. Só com água mesmo, com a mão. Com certeza a esponja vale super a pena. Amei. Vale a pena também, se você quer ir daqui da minha região, como eu já falei, né? Quer uma dessa também. Vai lá, dá uma passadinha da Etecfone também. Comprar a tua. E eu vou lavar ela também, né, gente? Vou passar água, só vou deixar... Só vou passar nessa partezinha aqui. A água pra tá lavando depois ela aí. Super amei, super aprovada a esponja facial da Etecfone. Então, o meu super recebido. Deus abençoe cada um, a toda a equipe da Etecfone. Quer uma assistência técnica e especializada, gente. Trabalha com tudo pra ter o celular, ter o Etecfone. E já é parceira, como eu disse, aqui do canal. E agradeço muito a confiança deles também. Espero que vão lá, viu, gente? Também. Segue também no Instagram. Escreveu pro Rose também. Cantinho da Rose Cabral também, que é o nosso nome do nosso canal aqui no YouTube. Também coloca aqui, viu, pelo Instagram. E vai ser super bem atendido lá, viu, gente? Então, foi esse o vídeo de hoje. Vídeo fazendo a limpeza facial com a esponja facial recebida da Etecfone. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esquece de dar like nesse vídeo, que é um vídeo bem diferente. Se tá chegando agora através desse vídeo, desse recebido, dessa limpeza facial na pele, no rosto, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho e continua acompanhando. Não esquece o like, é muito importante pra o canal YouTube ver que vocês estão gostando. E recomenda pra outras pessoas, né? Obrigado mesmo. Deus abençoe cada um poderosamente. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Beijão.